Lá vem Santos no ataque, domina a bola pela ponta esquerda, Guilherme faz a finta, levou da Liga de Fundo, procura o time, sai cruzamento, no banco do gol, sobe o Atero pro gol do Santos do Peixe, Otero, arrancada lá pela esquerda, cruzamento na grande área, o Otero chega na pequenária, sobe bem, faz a jogada Guilherme lá pela ponta, cruzamento na área, o Otero escora de cabeça sozinho, enfia pro fundo do gol, abre o placar da Vila Belmiro, na marca de três minutos do segundo tempo, Otero com a becega no chão, passa pelo Everton, na rede, gol do Peixe, camisa número sete, Otero é bola na rede, agora, no placar da CBN, Santos Santos um, Palmeiras, zero!